Aliótis, neste momento difícil, tem para si uma mensagem. Não imaginávamos o quanto esta situação nos poderia afetar. A verdade é que afetou e agora ninguém está indiferente. Podíamos fazer algumas coisas, para as quais não tínhamos tempo. É verdade. Mas deixámos de poder fazer outras. Conviver, fazer exercício, mergulhar. Tantas e tantas coisas que me davam tanto prazer. E agora, por enquanto, estamos privados delas. Isto é só uma fase e vai tudo ficar bem. É uma fase sobre a qual devemos refletir e aprender com ela. Por agora, fique em casa. Aproveite e reveja os manuais dos seus cursos. Veja filmes e documentários. Relebre a sua última viagem de mergulho. Organize as suas fotos e partilhas connosco. Estou a esperança de seu logo e sorrir. E quando se aperceber, estaremos a mergulhar juntos novamente. A sua equipa, Aliótis, não vai desistir. Juntos seremos mais fortes. Durante este intervalo de superfície prolongado, continuaremos a evoluir. Para, em breve, o podermos receber ainda melhor. Proteja-se e todos nós vamos ficar bem. Até breve.